Conheci, através de Tipe Vaz, Ana, uma brasileira inteligente e muito conversadeira. Ela faz um trabalho desconcertante na rua. Eu adoro ler carta de gente morta. Cara, essa mulher aparece em algumas cartas, ponto em comum, a brasileira, a Ana, juntá-la. É por isso que você vai viajar. Eu vou fazer isso porque eu acho que essas mulheres estão sendo esquecidas, vão ser esquecidas, porque eu acho que é tempo da gente falar delas. Em plena ditadura, né? Incrível ter feito isso em plena ditadura. E se ela simplesmente não só desistiu? Pode ser que ela tenha tido que desistir. Também, se for isso, é essa a história que a gente vai contar. Ana era uma mocheta muito linda, muito aberta, com uma cabeça muito livre. Uma chica negra, brasileira e muito talentosa. Todo o tempo estive querendo transferir as regras, extrapolar os límites, romper fronteras. Todos esses artistas, como Frida, Carlos, Lola Álvarez Bravo, como Maria Izquierdo, etc., traem como a revolução na sangue. Eu acho que o medo faz parte das nossas vidas, né? Imagina uma mulher preta viajando por aí. Imagina a Ana nos anos 70. Se pra mim já foi horrível, imagina pra ela. Deve ter sido muito pior. Ana havia chegado a México muito afetada por o que havia acontecido na Argentina. Eu acho que ela teve muitos golpes duros na sua vida. Essas são as pessoas que mais sofrem, eu acho, né? Te lembro, Amanda. E o meu trabalho, eu trago meu corpo, tudo o que ela soporta. A opressão do regime dictatorial é uma constante para o corpo negro, o corpo de uma mulher negra, de uma mulher negra brasileira. Onde será que ela passou os últimos dias da vida dela? Uma prisão? Uma coletividade? Um manicômio, um manicômio. Você acha que ela está viva? Te hacen florescer.